Olha aí pessoal, olha aí, vamos ver o que é que ele vai fazer Eu na vaga dele deixava ali e rasgava a quínera E laguizia mais e deixava essa lama mole dentro Depois que lava Olha aí pessoal, olha aí pessoal Não é, o seguinte é esse, ele tirasse ali e deixasse essa lama dentro É o jeito, porque não adianta tá tirando a lama mesmo Espera, tirava essa parte Você rasgava ali porque ela acordou aqui e tira essa lama Tira essa lama Olha aí pessoal Olha aí pessoal Olha o que é que ele vai fazer aqui pessoal, vamos ver Olha aí pessoal Prefeitura de Xangande pessoal Organização de Olga Alexandre E linha de Zé Maria pessoal Linha de Zé Maria A vereadora de Xangande pessoal Ajudando os agricultores Ajudando os agricultores A Lara com o prefeito E linha de Zé Maria Aí ela mandou a máquina aqui Olha aí pessoal Olha aí pessoal Olha aí Prefeitura de Xangande Organização de Olga Alexandre E linha de Zé Maria pessoal Olha aí Olha aí pessoal Olha aí Olha que ela vai atrolar He he E ele manejando ali pessoal Olha aí Olha aí Olha lá Olha lá Olha lá Olha aí Olha aí vraiment Olha aí pessoal Olha aí Olha aí pessoal Olha aí Olha aí Eu caí aqui dentro. Esqueci. Esqueci. Aí é bacana pessoal. Vamos pessoal. Prefeitura do Xamã. Organização do Xamã. Menino Zé Maria pessoal. Menino Zé Maria. Já vou que eu mostro mais a vocês pessoal.